Fala galera, fala nação, cheguei, estamos de volta. Galera, hoje é o dia do reencontro entre Flamengo e Grêmio, é isso mesmo, Flamengo e Grêmio hoje no Maracanã, o reencontro dos dois times aí, depois daquele sonoro 5x0 que o Flamengo deu lá no senhor Renato Gaúcho, Renato Chorão Gaúcho e companhia, hoje teremos reencontro. E galera, pra quem não tem por onde assistir esse jogão de bola aí, hoje às 7h15 da noite no Maracanã, vou estar passando pra vocês aqui galera, como fazer pra assistir esse jogo aí, antes de eu passar as notícias, já vou deixar aqui a maneira que você vai fazer pra estar assistindo, mas primeiro você vai dar aquela moral pro amigo aqui né, se inscrevendo no canal que não custa nada, é de graça, promoção do dia é de graça, deixar seu like vai fazer uma coisa muito importante também, vai compartilhar esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp e Facebook, pra quê? Pra você ajudar o amigo aqui, o canal também, ajudar meu trabalho, a retribuição e ajudar seus amigos a assistir o jogo, valeu? Então vamos lá, pra você também dar no mesmo, valeu? Então vamos lá galera, seguinte, passar as informações aí, falar da provável escalação, João Lucas vai de número 13, é isso mesmo, como eu falei na abertura do vídeo aí, hoje é o reencontro do senhor Renato Chorão Gaúcho e seu time lá, companhia ilimitada né, agora tem o Everton também, aquele Everton que jogou no Flamengo, lembra dele? que foi para o São Paulo, que foi para o São Paulo pra conquistar títulos, é jogador do Grêmio agora, é mais um motivo aí pra gente pegar o Grêmio, essa pecalidade é uma porrada de leve, então Renato Gaúcho e companhia hoje, Diego Chorão Souza também, Diego Souza falando que aquele 5x0 foi uma fatalidade, foi mesmo, o Flamengo dele uma fatalidade no Grêmio, que o Grêmio tá até hoje chorando, galera, Flamengo que deve ir com o time titular, vou passar a provável escalação pra vocês aqui, falar um pouquinho aí desse jogo né, porque tá repercutindo muito, expectativa, ansiedade muito grande, quero lembrar vocês que esse jogo, pra mim aí, é um marcador, é um divisor de águas para o Flamengo aí, para o novo treinador, por quê? Flamengo ganhando hoje do Grêmio né, ganhando do Renato Gaúcho, a gente tem pela frente aí depois um clássico contra o Botafogo, domingo também, esse jogo será às 11 da manhã, não terá transmissão em TV aberta e depois a gente vai pegar o Santos lá na Vila Belmiro, por isso eu chamo muita atenção pra esse jogo, pra mim é um jogo chave, onde o Flamengo precisa ganhar, ganhar bem pra ter moral, ir com moral para ser um Botafogo, que é um clássico e depois pegar o Santos pra gente poder aí, de certa forma, falar assim, o time tá voltando a jogar então, eu preciso muito, eu quero muito que o Flamengo vença esse jogo de hoje contra o Grêmio, até mesmo que é o Grêmio, a gente não pode perder para o Grêmio né não sei vocês, mas eu não quero perder pra ele de jeito nenhum, e ainda falando sobre esse jogo, nosso lateral direito hoje né, nosso lateral direito hoje é o João Lucas e ele vai estrear aí a numeração número 13, vestindo estrear o número né, a primeira vez que ele vai usar o número, porque jogar ele já jogou ele vai herdar aí o número 13, que era do falecido Rafinha, isso aí, ele vai usar hoje o número 13, o João Lucas vai pro jogo com o número 13 esperamos aí que ele faça um bom jogo, uma boa partida, no último jogo ele foi bem, lembrando que o Flamengo já contratou aí o lateral Islan, o chileno ainda não foi anunciado de forma oficial, deve estar chegando nessa quinta-feira, mas a gente tem aí que ir com o que tem e tenho certeza que o João Lucas vai dar conta do recado, outra coisa que eu queria falar ainda sobre esse jogo é que teremos Mosaico, vou botar na tela pra vocês verem aí, pra vocês acompanharem Flamengo já tá aí com o Mosaico preparado desde ontem né, já divulguei nas redes sociais aí, mas tô trazendo aqui agora pra vocês também acompanharem aí, Flamengo por mais que não tenha torcida em campo na hora do jogo, mas tem a torcida que organiza ali o Mosaico o Mosaico tá aí lindão, esperando o Renato Gaúcho e companhia lá, pra ver se a gente faz uma boa exibição aí e podemos ganhar e ganhar bem. Galera, o seguinte, é... antes de eu passar aqui a provável escalação, pra ver se você aprova ou não esse time que vai a campo hoje quero falar aqui rapidamente também sobre o Reinier Jesus Reinier Jesus, nosso cria né, da base aí, nosso prata da casa que foi vendido ao Real Madrid Real Madrid hoje anunciou de forma oficial, a gente já falou sobre isso aqui no canal, mas hoje foi de forma oficial Real Madrid emprestou ele ao Borussia Dortmund hoje ele foi anunciado no Borussia Dortmund, é isso mesmo nosso cria, Reinier Jesus, está de casa nova, está de cara nova, de camisa nova literalmente vai jogar no Borussia Dortmund pelos próximos dois anos, no mínimo né, o contrato que fez é de dois anos de duração a gente tá aqui desejando boa sorte ao nosso cria aí, nosso prata da casa que ele tenha sucesso, que ele possa crescer muito mais como jogador lá no Borussia mas depois também possa voltar para o Flamengo, pra dar alegria para o Flamengo né então é isso galera, vamos lá, a provável escalação provável escalação de hoje, Flamengo deve ir a campo com o Diego Alves que retorna ao time hoje, lembrando que ele cumpriu suspensão no último jogo a dupla de zaga, deve ser a mesma dupla do jogo passado formada por Rodrigo Caio e Léo Pereira na direita, com o número 13, o nosso João Lucas na esquerda, o Felipe Luiz, cabeça de área, o Ilharão e Gerson aí teremos no meio campo, nosso Derrascaeta, joga muito, nosso maestro o motorzinho do lado direito, Everton Ribeiro e o nosso Papaléguas aí do lado esquerdo, Bruno Henrique e no comando do ataque, Gabigol esperamos que o Gabigol marque hoje desencante porque ele já tem 7 jogos aí, que não faz gol né, de jejum não sei se vocês estão confiantes, pra mim o meu placar é 2x1 hoje vai ser 2x1 apertadinho, mas o Gabigol vai desencantar aí espero que ele marque, que ele balance as redes porque poderia ser 2x1, poderia ser 11x0 pra ser um gol de cada um, um gol do Diego Alves um gol do João Lucas, cada um mas acho que 2x1 tá de bom tamanho um gol do Bruno Henrique e um gol do Gabigol essa é a minha projeção aí, comenta aí o que vocês acham desse jogo aí qual a sua perspectiva, quanto você acha que vai ser o jogo quero mandar um alô aqui, mandar um salve pra vocês aí a galera que comentou no último vídeo aí que é sempre maneiro, sempre especial aí tamo junto, então vamos lá galera o Felipe Silva comentou no último vídeo o Wander, o Wander não, o Wander Alves também comentou Luísa Maria que também comentou aqui sempre dando aquela fortalecida Fábio Delgado, Fábio Delgado também comentou Tatiana, valeu Tatiana, aquele abraço o Adão de Souza o Edson Félix o Jaércio Souza também comentou aqui o Washington Souza o Fábio e Daiane Fábio e Daiane, deve ser um casal Sandra, Sandra, sempre fortalecendo Giliard, paraíso tamo junto, Giliard aquele abraço, irmão o Willia Santana também, um abraço o meu parceiro, o Carlos Roberto o Edson Marques o parceiro Gustavo lá do Raça, Amor e Paixão o Luís Fernando falando aqui bom dia Livelto Flamengo é, Flamengo e Grêmio hoje 7h15, transmissão pelo transmissão exclusiva, exatamente o Raimundo Silva também comentou aqui Denis Mendes, sempre fortalecendo Marcelo Andrade também aí Francinalda Alves, valeu Francinalda tamo junto Ed Carlos Rodrigues, aquele abraço Luciano Figueiredo, tamo junto irmão o Regis Lima também comentou Mengão, full time parceiro, tamo junto Elionei Góes, valeu Elionei Elionei Góes, esse é o nome João Batista Wesley Albuquerque meu fechamento aí, tamo junto irmão, aquele abraço Professor Scorpions Marcos, valeu Marcos, tamo junto Duda também, valeu Duda Cavalinho do Flamengo Cavalinho do Flamengo tem que voltar no Fantástico, tamo junto Flávio aqui de novo Arlindo Melo lá de São Paulo Alexandre também comentou aqui Dudu da Pisadinha o David Mengão, valeu David Marcos também comentando aqui Rogério Barroso tamo junto Rogério é isso aí galera esses foram os nomes que comentaram aí no último vídeo comente bastante aí se você também quer um salve no próximo vídeo e é isso agora eu fui bom jogo a todos não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo e dar aquela moral pro canal e é isso galera agora eu fui saudações rubro-negras salve Flamengo Centro tamo junto nação não esqueça de compartilhar seu comentário e aí eu vou deixar o comentário eu vou deixar o comentário agora eu vou deixar o comentário e aí e aí e aí e aí Obrigado.